Olá, sejam bem-vindos à 13ª sessão do podcast Clube das Criativas, comigo, este mês de setembro, Cátia Domingos e com Nádia Pinto. Olá. E vamos lá, vamos arrancar com este podcast dos mais ouvidos dentro da classe publicitária, certamente. Queres falar do tema que nos traz aqui hoje? Então, o tema é um tema que tem vindo a ser falado ultimamente, mas achamos que devia ser ainda mais falado, ainda por cima na nossa área, que é uma área criativa. O nosso tema é saúde mental, mais propriamente o burnout. O burnout significa uma reação psicológica ao stress excessivo durante um período prolongado de tempo, basicamente que afeta a saúde mental e física com sintomas como a exaustão, por exemplo. Existem vários sinais de stress crónico, os sinais, problemas físicos, emocionais, comportamentais, sociais, como, sei lá, taquicardia, sensação de falta de afe, fadiga profunda, tristeza, impulsividade, isolamento, sei lá, muitas coisas. Sim, sim. E resta dizer que não é isso individual, não é? Exatamente. De repente estamos tristes no trabalho e que isso é um burnout. Sim, sim. Exatamente. Convém ser diagnosticado por um doutor a sério? Convém, sim. Não é? De repente ouvem este podcast e eu tenho um... É quase como ir ao Google e toda a gente vai ter um burnout. Não é doutora Cátia e doutora Nádia. E para falar sobre este tema, nós convidámos uma amiga, ela é a Ana, uma mulher do Norte. Olá. A Ana Pinheiro. A Ana começou por ser bióloga e achou que ia mudar o mundo, mas depressa percebeu que gostava demasiado de contar histórias. Ela ainda esteve ligada à ciência, mas o apelo criativo falou mais alto. Ela passou por agências como a Float, a Back Communication, a Nossa e a Full Six. E neste momento é a Full Six, onde está atualmente como Content Manager. É amante de cerveja, óbvio, e vintindo. Não é preciso dizer que marca de cerveja é que a Ana é amante, sendo uma mulher do Norte. E é isto. Ana, bem-vinda. Olá. Muito obrigada. Como é que agora estás no Spotlight e de darem todos os ouvidos presos em ti? É, estou fora da minha zona de conforto, porque eu geralmente estou nos bastidores e ninguém sabe que eu estou ali. E, portanto, é assim um bocadinho difícil e diferente, mas vamos a isto. Sim, mas saída da zona de conforto também... É bom, é bom, é bom. É bom, sim, de vez em quando. Portanto, aqui estou eu. E não deve ser fácil, quer dizer, presumo eu, seres convidada a falar de uma coisa tão íntima como, de repente, uma questão de saúde, não é? E, portanto, para começar, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. E, portanto, aquilo que eu queria começar por te perguntar é como é que tu estás hoje em dia? Ou seja, se é uma questão que tu conseguiste gerir e hoje em dia vives com isso? Ou estás num processo de ultrapassar, tipo... É fácil falar sobre saúde mental, voltando um bocadinho atrás, porque eu acho que é mesmo importante falarmos disto abertamente. Porque, como a Nadea estava a dizer, falamos... Saúde mental é um chavão que está na moda e que toda a gente fala e que toda a gente traz à conversa, mas, se calhar, não explica assim tão bem como é que são as coisas e como é que isto é vivido na primeira pessoa, não é? E, portanto, acho que é importante, principalmente na nossa área, porque os níveis de stress são realmente muito grandes, de trazermos isto mais vezes à conversa fora de uma mesa de café, porque provavelmente falamos disto muitas vezes com os nossos amigos e com as pessoas que são mais próximas, mas não falamos disto abertamente, se calhar, nos nossos locais de trabalho. Porque, além de ser um ritmo que nós sabemos que é sempre a mil, e muitas vezes não olhamos tantas vezes assim para a pessoa que está ao nosso lado, porque a conhecemos em contexto profissional e não conhecemos o outro lado, não é? E, portanto, eu acho que é importante falarmos sobre isto aqui e não termos pudor em trazer isto para um podcast, para outras mesas em que se fale disto sem medo. Neste momento eu já consegui ultrapassar essa situação específica de burnout, porque tinha um trigger e sabia exatamente o que é que me estava a disputar stress e lá está, o senhor doutor me diagnosticou isto muito bem. Mas, claro, que depois disso ficamos sempre com a aprendizagem e com aquelas red flags que depois também, nas experiências seguintes, nos fazem pensar duas vezes e, é lá, para aí que eu já senti isto. Sim, para não chegar a esse ponto. E se calhar vou parar por aqui ou não vou alimentar mais este tipo de comportamento, ou não vou mais para este caminho, porque já ali estive e não. Mas tu descobriste, portanto, tu começaste a perceber que estavas a chegar a um ponto sem retorno, digamos assim, de ser insuportável, em trabalho de agência, tipo... Sim, sim, em trabalho de agência. Acredito que como bióloga, se calhar, a coisa... O professor tem... A minha carreira é realmente muito relaxada. Eu sou bióloga... Vamos aqui à parte educativa da coisa, que é, eu sou bióloga de bata e não bióloga de bota. Portanto, a debata é que está... Sim, contactamentos com as baleias aqui ao começo. É mais em laboratório. Também é uma profissão muito estressante, não só pelo tipo de trabalho, mas também pelo contexto social. Que, pronto, agora passo aqui aos meus caros colegas a palavra de apreço, porque trabalhar em ciência em Portugal não é fácil, porque vives muito à custa de bolsas e contratos são sempre muito precários e tens profissionais de excelência que não são sequer reconhecidos. Isso é uma razão de estresse e também acredito que seja, não tenho presente número jornal do género, mas que seja uma das grandes razões do burnout na ciência, é esse tipo de instabilidade. E na nossa área também. Quando tu não és valorizado. Obviamente, em qualquer área, não é? Exatamente. Mas, pronto, sim, tinha níveis de estresse, mas um bocadinho diferentes, porque, como nós sabemos, a vida em agência nem sempre é fácil. Certo. E foi uma fase da vida que, realmente, pronto, estávamos em Covid também, mas as coisas já tinham começado antes. Não foi a principal razão. Sim, como tu dizias, não é um sintoma isolado, é um mix de coisas que faz com que tu percebas que não estás na tua melhor versão. Pois é isso, é que depois, de repente, eu acho que todas nós, porque lá está o trabalho em agência, é o que é, há a questão dos prazos, há a questão das expectativas, há a questão dos horários, quer dizer, e associar, portanto, quem está no lado mais criativo de uma agência em que tem de lidar com isso, a minha pergunta, e também para a Nádia, no fundo, para nós que trabalhámos nisto e lidámos com essa situação, é como é que tu consegues criar, como é que tu consegues ser a tua melhor versão e seres, tipo, lá está, depois o teu melhor e o máximo criativo é quando tu tens, de repente, isto é uma imagem muito gráfica e muito violenta, mas teres, tipo, quase uma arma apontada à cabeça do género, tipo, isto tem de acontecer, tipo, e tem que ser muito forte, tem que ser muito giro e tem que ser, não sei o que. Não consegues. É muito difícil. Não consegues, é por aí. Sim. E depois começas a absorver demasiado o stress e a pensar que, lá estás no meio muito estressante, se os outros aguentam, porquê é que tu não aguentas? E se os outros estão lá... Porquê é que os outros também não estão a aguentar, não é? É isso, mas ninguém fala, era isso que, no início, que é que tu estás num ritmo tão alucinante que não tens tempo para olhar para a pessoa que está ao teu lado, a menos que seja realmente um amigo teu e que seja muito próximo e que desabafe contigo, pronto, que felizmente eu consegui ter, mas era aquela questão de eu não estou a aguentar e eu tenho que aguentar. Sim, claro. Porque é suposto, porque eu sou nova, tenho neste ano ajo da minha produtividade e... E porque é suposto, não é? Porque é suposto. Tu, quando começas esta carreira, é mesmo isso. Parece que tu sabes para o que é que vens, não é? Exato. Eu ouvo muito essa frase, não é? Tu alistaste para isto. Tu sabias que a criatividade era isto, não é? Tu sabias que a criatividade era noitada, tu sabias que... Mas, ao mesmo tempo, é tipo, aquilo que eu, quando estive a pensar no nosso tema, é uma coisa que eu... vocês não tiveram a sua experiência de... é isso, não é? Portanto, nós já sabíamos que ia ser deadlines lixados, já sabíamos que ia ser uma corrida contra a parada, essas coisas. Mas, também nos venderam muito aquela ideia de... Ah, de ser tudo como é. Sim. Ah, sim. Ah, um buracinho. Depois agarras-nos nas coisas e vais... E vais trabalhar para um jardim. Não. E vais... Pronto, recebes. Pronto. Epá, mas eu tenho três dias para fechar uma campanha inteira. Exato. Sim, mas... Imagina, vão pensar. Vão esplanar para um jardim. Sim, vão. Sai daqui até para absorver coisas, para verem coisas. Eu posso-vos dizer, dos meus anos de experiência, eu nunca trabalhei, nunca fui, estando numa agência, nunca trabalhar para um jardim. Nunca fui. Eu tive a sorte numa agência de fazer isso com o meu dupla, na altura, na Guilvi. Com o João Flores, nós agarrávamos, tínhamos campo quando havia campanhas grandes, e saíamos da agência, porque o direto criativo nos dava essa liberdade, não é? Mas uma agência, isto tem 18 anos de carreira, não é? Portanto... Mas, ou seja, é a questão de... Sim, vendem-nos isso, que é uma cena... Portanto, todos vimos o Mad Men e todos sabíamos mais ou menos como é que é esta onda de publicitários. Mas, pronto, mas a verdade é que não havia isso de pensar para um jardim e para uma esplanada. Também não havia o whisky. Nem trabalho dentro das agências, venderam-me uma ideia completamente errada. Havia jola de vez em quando. Havia jola de vez em quando. Quando havia... Quando a agência trabalhava mais, quando trabalhava uma marca de jolas, havia cerveja, realmente. Sim, mas não chega, não é? Sim. E tu sentiste à vontade dentro do sítio onde tu estavas, e tu sentiste essa abertura de, ou seja, vou-me partilhar, vou dizer o que é que se passa, e se o fizeste, que reação é que vai daí? Foi um contexto um bocadinho diferente, não é? Porque, como disse, estávamos em Covid e não foi... não era propriamente... já não estávamos a trabalhar presencialmente. E eu acho que só me apercebi e eu já estava no limite, porque recebi ultimatos em casa. Gente, isto não pode ser. Tens mesmo que parar, porque isto já não está a ser sustentável. E, portanto, foi um bocado uma decisão que eu sabia, meu subconsciente sabia que ia ser tomada, mas não foi propriamente ponderada. Foi de género, ok, acabou. Cheguei ao limite e vou meter baixa. Ok. Pronto. Foi basicamente isto, porque estava mesmo, mesmo, mesmo no limite de stress e de cansaço. E, portanto... E porquê é que deixaste... porque isto é que é muito interessante. Porquê é que foi... ou seja, porquê é que tiveste necessidade de chegar ao limite para... Não sei. Boa pergunta. É que é isso. É que eu acho que... ok, fala-se muito de saúde mental, quer dizer, é a coisa que mais há hoje em dia. Então, em podcasts de pessoas que não têm cursos nenhum e que não são psicólogos e falam de saúde mental, como o caso deste. Mas a realidade é que o que é que... ou seja, o que é que... Porquê é que só quando é o limite, ou seja, o que é que acontece no processo de achar que somos fracas, talvez? Os próprios... os próprios sítios de locais de trabalho, sejam-se em suco for, sentirmos que se nós dissermos isto, especialmente como mulheres, estão a queixar-se, não é? Tipo... e se calhar, tipo... Lá está por termos mulheres, acaba por haver, tipo, uma ideia relacionada a isso, como... Pois estás a ver, por isso é que nós não devemos contratar tantas gajas. Eu acho que tu, como mulher, tens que provar o dobro, portanto, tu sentes que tens que provar o dobro e isso é quase como dares a parte fraca, não é? Então tu tentas até à última... tentas resolver sozinha, não é? Nós temos a Ana como convidada, mas eu posso dizer que também já passei por isso e neste momento ainda estou nesse processo e foi mesmo até o limite, foi mesmo até chegar onde já não conseguia mais e as pessoas à minha volta dizerem, tens que fazer isso e tens que pedir ajuda porque eu já não estava a conseguir resolver sozinha. Mas é isso mesmo, é... tu tens que ser tão forte e eu acho que tens que ser duplamente forte porque tem que ser, porque... Porque é suposto, é isso, é... se tu te alistaste para este tipo de trabalho, são os ossos do ofício. Então se tu sabes, há profissões, que era tipo aquelas conversas de cor, há profissões que têm uma carga horária, olha os médicos, têm que fazer turnos e não dormem e não sei o quê. Olha, sei lá, há pessoas que trabalham com horários completamente estapafúrdios, mas cada caso é um caso e cada pessoa encara... o meu problema não é menor que o de outra pessoa, eu do de outra pessoa não é maior que o meu... cada um encara os próprios problemas de uma determinada forma. Exato. Eu na altura já tinha pedido ajuda a profissionais, já tinha a minha psicóloga e já tinha consultas, mas para chegar a esse ponto também foi um processo, porque eu tive que desconstruir tudo isto e pensar, ok, eu não sou menos porque estou a me fazer uma pausa e porque estou a pensar em mim, em primeiro lugar e na minha saúde, porque isto ainda me acontece muitas vezes e eu tenho que lutar contra isso. E lá estão as tais bandeiras, que é, se tu perdes uma perna, é óbvio que não vais trabalhar no dia a seguir, porque estás com a perna partida e te vais resolver a situação. Se tu estiveres num dia, ou em vários dias, com vários dias maus, em que já estás num limite em que já não estás a produzir e que... até estás a produzir, mas não estás na tua melhor versão, como eu dizia há um bocado, e percebes que precisas de parar e fazer a tal pausa para depois recomeçares melhor profissionalmente e pessoalmente, porque é que não tens, não te dás esse direito. Mas isto é bonito na teoria, não é? Porque na prática nós sabemos que não é assim e o próprio, essa pergunta eu não te sei responder porque é que chega àquele limite, porque eu achava sempre que ia aguentar mais um bocadinho, porque era normal, porque... E para a semana vai ser melhor? Para a semana é melhor. Esta semana está muito complicada, mas para a semana vai ser melhor. Depois isto o pico baixa, nós sabemos que também a nossa área é sempre assim, que é, ai agora há um pico, vamos conseguir resolver isto e depois para a semana já até vamos beber uns copos a seguir ao trabalho e isto até é melhor e não sei o quê. Só que as mazelas dessa semana ficam e ficam para a semana a seguir e para a semana a seguir e para a semana a seguir. Pronto, a situação Covid também não ajudou porque as próprias agências ainda estavam a adaptar-se e a querer saber o que é que ia ser o futuro e que se ia haver retorno, se íamos continuar a ter trabalho, porque ninguém sabia, não é? E portanto, tinhas essa carga emocional ainda mais presente que é, ok, eu estou a trabalhar, eu tenho um emprego, estou numa área que não é essencial, porque na altura o que se pensava é vai tudo fechar e só fica tipo o essencial, portanto é a minha obrigação continuar a dar aquilo que dei até agora a todo custo. E pronto, e foi o que aconteceu em que eu cheguei a um ponto em que teve mesmo que ser, em que tive que parar e foi a melhor coisa que fiz, porque... E como é que isso foi recebido? Porque quando tu paraste foi quando tu meteste a baixa? Sim. E como é que isso acabou por ser recebido no... Foi uma... Porque se calhar as pessoas não tinham a perceber, lá está, porque se calhar não se tinham a perceber que havia qualquer coisa? A minha entidade patronal não, os meus colegas próximos sim, os meus colegas, eu já, isso sim, já sabiam e porque também conheciam a outra versão. E portanto tinham percebido que também vários ultimatos foram desses meus amigos e de pessoas que me eram próximas, que efetivamente teria que parar. Pronto, é óbvio que é um choque para a entidade patronal, principalmente quando não estava à espera, que era o caso, mas tudo se resolve, porque afinal não estamos a salvar vidas e tudo se resolveu e eu depois acabei por sair e por tomar outro rumo, mas tenho consciência que acho que foi o melhor para ambas as partes, porque... Também não conseguiste ser produtiva? Sim, já não estava... Sim, exatamente. Já não estava... Aquilo também já não me estava a fazer feliz e portanto se eu não estou feliz no que estou a fazer, mais vale partir para a outra. Pois, é que casos como o teu e como o da Nádia e também como o meu, quer dizer, não são únicos no facto, quer dizer, nós por acaso estamos as três aqui, pronto, onde temos, quer dizer, não somos casos únicos e o que eu acho é que as próprias lá está, os próprios X, as próprias empresas, tipo, não... Sabendo que isso é e se existe e especialmente depois da pandemia, tipo, não só nesta área, mas a questão da saúde mental foi transversal, tipo, afetou toda a gente e se calhar até afetou mais do que as pessoas acham que afetou. Ou admitem. Ou admitem. Que, ou seja, mas isto sendo um facto, tipo, vocês sentem que os próprios locais de trabalho se estão a preparar de alguma forma para, ok, isto é uma questão, porque, quer dizer, isto não é só, tipo, não estamos a falar, entre aspas, de um mexilhão, não é? Estamos a falar mesmo, tipo, em termos de direções criativas e tudo mais, quer dizer, isto é uma coisa que existe, ou seja, o que é que vocês sentem que as empresas se estão preparar para abraçar isso ou para dar algum tipo de, não sei, benefício, mas algum tipo de ferramentas, práticas... E de apoio. E de apoio. Nem que seja só uma palavra solidária, não é? Ou teres ali... Mas tu sentes isso? Sentes que hoje em dia... No meu caso pessoal, na agência onde estou agora, sinto. Sinto que há apoio, não na carga de trabalho, mas isso, não há nada a fazer, é o que é, mas a nível de apoio, preocupação, sim. Mas em que é que se traduz a preocupação? Em teres um telefonema que sejam frequentes a perguntar como estás. Ok. O bem-estar sempre foi uma das coisas que eu senti que era uma das prioridades. Isso é bom. É óbvio que isto é o que vale e é bonito na teoria, mas... Mas tem efeitos práticos em ti? Sim, e tenho sentido que existe realmente essa preocupação, mas temo que seja exceção. Sim, porque eu não sinto nada disso, não é? Eu não sinto essa... Temo que seja exceção, sim. Porque a questão é, ou reduzem... Quer dizer, isto está daquilo que me parece, nos últimos tempos, tenho percebido que há muita gente a passar mal, a passar-se da cabeça do jeito, tipo, estou farta de ir, portanto, pessoas que querem mesmo até abandonar, tipo, esta indústria, por se autopreservarem, não é? E, portanto, a minha questão é mesmo, tipo, se isto é uma realidade, tu podes não dar, assim, não estou a dizer que cada agência, isto não é, tipo, os enfermeiros, nem são bombeiros, nem são nada. Claro. Não estou a dizer criar gabinetes com psicólogos e com coisas assim, não é? Não é isso no sítio, portanto, cada agência tens que ter um gabinete, quer dizer. Mas então, tipo, olhar-se, ou das duas uma, ou contratar-se mais pessoas, porque realmente, tipo, há muito trabalho, ou não aceitar tanto trabalho, quer dizer, há, porque, na verdade, é isto que existe, é um ciclo, acaba por ser um ciclo vicioso, tu podes estar a meter pensos, não é? podes estar a meter pensos rápidos, mas, na realidade, se o problema não for mais profundo, não é? Se a solução não for pensada de forma mais profunda, vai estar sempre, tipo, numa barrada está a sair água e tu estás tic-tic-tic. E eu acho que a questão aqui é que a maioria das agências nem os pensos colocam. Percebe-me o que eu quero dizer? É que é do género, faz parte. Ah, sim, até. Está-se mal, estás mal, vai-te embora. Sim, vai-te embora, olha, mete baixa e depois logo se vê, vai procurar ajuda, mas, pá, isto temos que produzir cego. Isto seguiu. Se eu senti, é contigo, eu senti. Sim, sim, sim. Agora isto continua. É pessoal. Ninguém é insubstituível, não é? Sim, sim, sim. E isso é uma verdade que é transversal a tudo, não é? Ninguém é insubstituível. Mas eu quero acreditar que, pelo menos, a boa vontade e a predisposição para as coisas acontecerem já é alguma coisa. ainda que não seja tudo e não seja, efetivamente, não há essa preocupação em diminuir a carga de trabalho ou de contratar mais gente para haver uma equipa maior que responda às necessidades. Isso não existe. Sim, não existe. E culturalmente não faz parte da nossa estrutura, seja na nossa área, seja noutra área qualquer, não é? Portanto, eu gostava de viver numa utipia e de acreditar que as coisas, os tais gabinetes não tão efetivos como estavas a falar, mas pelo menos haver esta preocupação permanente de tu... Eu estive num sítio onde havia massagens. Eu também já trabalhei num sítio, mas se era o quê? Nos anos 90? Bem, eu primeiro não trabalhei, atenção, primeiro não trabalhei nos anos 90, atenção a isto. Depois, nos anos 90 ainda andava eu a ver o ar-tacão. Ah, está bem, vá, dois minutos. Não, de 90 eu não digo porque... Não, mas tinha e depois era muito giro porque aquilo ao início foi meio como a droga porque no início ia lá uma senhora, duas vezes por semana e fazia tipo 15 minutos e era de borla e depois passou a ser pá, parecia meio dealers, parece meio droga e depois ficas, ah sim senhor, isto é, isto são condições num calo de trabalho. Claro. Sim, faz diferença, mas estás a ver? Esse tipo de coisas. Mas espera lá, é assim, desculpa agora... Não, 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 não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Não, 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 não é isso, pera, deixem-me falar. O que eu ia dizer é, eu também tive massagens, posso dizer que na EuroRCG, sim, eu ainda sou desse tempo, nós tínhamos massagens e eram espetaculares, mas eu ganhava 200 euros a recibos verdes, portanto, a massagem para mim não era suficiente, percebes? Estás a dizer, uma coisa é receber 200 euros e estás com os músculos todos os dedos, ou até receberes 200 e estás, parece um bolsinho. E estás ali, tipo, vá... Ah não, espera, e às vezes dormia na agência, porque nas noitadas eram tantas que ainda tinha tempo de ir a casa. Força, isso das noitadas... Houve uma coisa, uma coisa que eu noto nesta área é, há uma hora de entrada e é tramado Há chefes, há patrões de nós temos, que tu tens de cumprir aquela hora de entrada, não te podes atrasar, nem um minuto. Pronto. Mas isso não acho mal, atenção. Eu não acho mal disso. Não, acho mal... Pronto. Não, mas eu também acho que... Eu não acho mal, desde que tu comprei o horário de saída. Ah, mas agora então chegamos a uma... Agora então chegamos onde eu quero ir. Não sou trouxa. Está bem, mas e o horário de saída? Pois está bem. Tu chegas, rodas às 6h30, começas a arrumar as tuas coisinhas e o que é que tu ouves logo? Então, part time. Sim, há algumas que são graças. Deixa os rems para a gente levar o barco. Essa nunca ouvi. É tremana. Eu tive... Houve uma... Recentemente, não é que eu continuo a fazer trabalho de freelancer, recentemente, nos últimos anos, que trabalhei com um indivíduo que eram os anos do filho dele, você vê essas cenas? Eram os anos do miúdo. E ele estava a fazer a noitada. É isso que não faz sentido? E eu, tipo... Oh pá, cada um... A decepção. Não estou com isso. Cada um como coisa. Mas tu... Faz o que quiser. Mas tu percebes, tipo... Tipo, às custas do quê? Tipo, isto é para quê? Não, já. E o que é que te está a custar? Claro. Esse rodapé é tão importante assim. Não. Não estás a salvar vidas. Sim, estás a fazer uma merda que as pessoas querem passar. Tipo, skip, 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 skip. Estás a entreter no limite. Mas é isso. Se estiveres numa empresa em que, pelo menos, te digam, olha, são os anos do teu filho. O que é que estás aqui a fazer, pá? Não é... Não te estão ali a apoiar, não te estão a patrocinar consultas. Sim, sim, sim. Mas é este pequeno gesto e ter-se um bocado de humanidade. Sim, sim. Que é bom senso. E é só isso que, muitas vezes, basta para tu te sentires bem no local de trabalho e esse tal bem-estar que vai contribuir para a tua saúde mental. Aquela coisa de, imagina, tens um trabalho para entregar certo dia, tipo amanhã. Chegas lá amanhã e entregas o trabalho às quatro da tarde. Eu, como chefe, está entregue o trabalho. Oh, filha, podes ir para casa. O teu trabalho está entregue. Sim. Mas é que isto não acontece em lado nenhum. Tu entregas o trabalho às quatro e passam-te mais trabalho porque há trabalho para fazer. Até porque tens uma coisa chamada clientes, que não são propriamente... Mas não é... Sim, mas eu entendo o que tu queres dizer. Mas isso não é... Sabes o que é que acontece? Acontece que o pessoal acaba o trabalho, esticas o trabalho, entregas às seis e meia para não estar... Percebes? Claro. Mas é isso que toda a gente faz, tipo, porque... Sim, porque não são tuas. Menos eu, menos eu. Eu sou uma pessoa correta e profissional. Pá, mas não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. E ninguém diz, tipo, vai para casa. Por isso é que eu acho... Vai para casa. Às vezes quando estou, tipo, a falar das agências e tal e eu ouço muitas vezes, eu, está bem, mas é assim em todo lado, está bem, mas é assim em todo lado. Eu acho que... Eu tenho algumas dúvidas que seja assim em todo lado. Em todo lado, em todos os setores de atividade, tipo, que é assim em todo lado. Tenho algumas dúvidas. Porque só o facto de... Portanto, nós estamos a falar de burnout e de stress e não sei o quê e, portanto, mais uma vez, é um conjunto de vários fatores. Portanto, nós estamos a falar de um sítio que é, sim, senhor, trabalhas fora de horas. Há imensas áreas de trabalhas fora de horas e fazes, se calhar, turnos de 24 horas ou de 48 horas. Mas, efetivamente, nesta área não há nada contabilizado. Nada? Não é nada contabilizado. Portanto, tu estás a trabalhar, mas não levas mais para casa. Portanto, há uma pressão psicológica que tu tens de ter, que é, tipo, eu tenho que entregar isto, eu tenho de fazer isto, que, provavelmente, noutras áreas, em que tu, se calhar, tens, e até pior, tens de entregar coisas realmente importantes, mas isso é contabilizado de alguma forma, tipo, isso é valorizado. Aqui é, tipo, já se parte do pressuposto que tem de ser. E, para além disso, eu lembro-me das primeiras noitadas que eu fiz, e toda muito entusiasmada, porque achava que tinha de ser mesmo assim, não é? Portanto, temos é que estar aqui a mostrar que somos muito bons e temos que ser sempre melhor do que o nosso colega, para mostrar mais e não sei o quê. Em que eu fazia noitadas, e eu posso vos dizer, isto é uma coisa de merda, mas eu sentia uma cena da pressão. Eu, portanto, imagina, uma noitada que durava até às 4 da manhã, eu, quando pedia jantar, eu sentia-me culpada por apresentar a fatura da PISA, se fosse preciso. Mas isso é... Sabes, tipo, até isto... Mas isso é o mal da nossa geração. Eu sinto que agora, agora mudando um bocadinho esta conversa, eu acho que a aclamada em Genesi já não é assim. Não, pois, pois, pois. E essa questão da culpa, de sentires que estás a passar a perna só porque estás a apresentar uma fatura de uma PISA, no trabalho que estás a fazer para aquela... E que tu não vais receber mais por causa da PISA. E que tu não vais receber. Ou deslocações, ou, sei lá, coisas que, para nós, estás a fazer horas extra e depois não tens transporte para ir para casa e pedis um Uber e cobrares, para nós era uma cena de, ah, está aqui e tal. Exatamente. Agora, então, eu só fico aqui se tiver maneira de ir para casa. E é o correto. Exatamente. E isso é que é o certo. E eu, muitas vezes, penso, realmente, e isso também contribui. Essas pequenas pressões, essas pequenas culpas, eu acho que isso, depois, te vai alimentando o sentimento de tem que ser, eu tenho que compactuar com isto e isso contribui para que te canses mais, chegues ao final da semana completamente frustrado. Isto são coisas mesmo muito pequeninas que tu nem contribuizas. Eu lembro-me de estar numa agência onde eu estava precária, não é? Pois é isto, não é? Pois o que ganhámos também é muito mau. É que pelo menos ganhássemos bem e estávamos ali a dar o couro e cabelo, mas não. Pronto, não interessa, eu estava precária, não sei o quê. E tive que ser operada. De repente, se fosse uma coisa, eu tinha que fazer uma operação com alguma urgência. E portanto, tu és operada e deram uma baixa de duas semanas para eu ficar em casa, em repouso absoluto. E eu, pá, tu vê lá a trouxa, a trouxa, tal e qual. Exatamente. Eu sinto-me culpada com tudo isso. E eu posso-vos dizer que só fiz uma semana de baixa. Trouxa. É ridículo. E passado uns meses fui despedida. É isso. É isso. Com a trouxa. Com a trouxa. Juro-te. É palavra dorra. E tipo, e a culpa que tu sentes. Porque ainda por cima era a única cópia na agência. Pois. E portanto, havia... Isto é uma coisa que acontece muito. Há muito poucos cópias que de repente também sentem que têm que dar... Ou despachar serviço. Para aqui, para aqui, para aqui. E pronto. E eu estar com... Porque até foi numa zona bastante privada. E eu ter que estar, tipo, mal a conseguir sentar-me na cadeira. E eu digo, não, mas eu tenho de ir. Tenho de ir. Porque se não for, estou a ser má profissional. Estou assim não sei o quê. Não estou a esforçar-me ao máximo. E depois alguém vai dizer que eu não estou aqui a dar litro. Depois é a tal história do síndrome do impostor. Que é, se calhar, alguém vai perceber que eu não sou assim tão fixe. Sim, sim. E portanto, olha aqui os patins e a porta é serventia da rua. Pá. E depois, eu também... Mas isto é o meu caso pessoal. Como eu mudei de carreira e tinha... Mudei de carreira. Aos 18 anos uma pessoa é romântica e acha que vai ter coisas giras para fazer. E pronto. Essa é a questão. E eu, pronto, tinha alguns anos de carreira em ciência, mas depois percebi que não era por ali. E já comecei a trabalhar em comunicação mais tarde do que alguém que vai para a faculdade aos 18 e faz um curso de comunicação, etc. Pronto. E eu tinha sempre isso no meu subconsciente, que é, tu tens que dar mais porque tu tens anos de atraso. E portanto, tu tens que mostrar que, porque depois ficas mais velha, és mulher, já ficas fora... Pá, isto é horrível. Mas passou-me para a cabeça e muitas vezes ainda passa, que é, vais ficar datada, já não estás a acompanhar, estás demasiado velha, és mulher, tens que dar mais. E portanto, eu acho que isso também contribui. Isto é um clichê e eu não quero... Parece que estou a refugiar-me nesse tipo de pensamento só porque é clichê, mas era mesmo isso que eu pensava, que é, eu já cheguei mais tarde, eu não vou ter portfólio suficiente, eu não vou apresentar, ninguém vai saber quem eu sou, ninguém vai perceber se eu sou boa ou não e portanto eu tenho que aguentar e tenho que fazer mais e tenho que mostrar aquilo que vale porque senão para que é que eu mudei de carreira. E era muito isso que também me ocorria e que era a minha... eu agora gosto de olhar para trás e pensar, ok, eu sou uma pessoa diferente do que era quando isso me aconteceu e quando fui diagnosticada com do que a pessoa que sou hoje e também muito por essa mudança de estrutura de pensamento que é, pá, não, primeiro estou eu, mas estou eu saudável e estou eu feliz independentemente daquilo que eu faço ou não. Pronto, e por aí foi uma experiência positiva, digamos assim, mas era muito isso que me passava pela cabeceira, essa questão de exigir mais ainda do que aquilo que exigiam de mim. Sim, sim. E tem muito a ver também com isso da nossa geração. Eu acho que assim, nós começámos a trabalhar, pois havia esta coisa de... Hoje em dia também sinto, é o que tu dizes, é diferente, é tipo... Primeiro, já é mais difícil tu encontrares uma alta nova que queira ficar a trabalhar numa agência, em vez de trabalhar uma parte, olha, em jardins, se quiser, com computadores e para quem quiser ir a ganhar muito mais e se calhar com mais valorização, não é? Nem que seja, quando falamos valorização, eu foco-me também muito, não só da pessoal, mas foco-me muito em dinheiro, porque isso é o que conta. Eu bato sempre nesta tecla, porque isto é realmente importante. Especialmente quando tu estás a fazer, tipo, a dar, lá está, tipo, já na terceira noitada e de repente estás a fazer um briefing cujo budget tu olhas e percebes que é muito dinheiro envolvido e tu pensas, ah, mas eu vou levar-os nos 700 paus! E uma das coisas que o Covid trouxe, e que foi boa, foi esta questão de poderes trabalhar para qualquer local do mundo sem teres grande dificuldade em arranjar-se essa oportunidade. Pronto, a nossa área, nesse aspecto, sempre foi mais... sempre teve essa vantagem, mas não era tão democrático, não é? Tu tens acesso a oportunidades de trabalho fora, tendo a trabalhar cá, como tiveste no pós-Covid. E eu acho que essa nova geração acaba por ter uma meta salarial muito diferente da nossa, por isso mesmo, porque tu podes trabalhar para os Estados Unidos e recebes, sei lá, bem mais quanto, que nem quero fazer as contas para não ficar mal disposta, e podes estar na Banco de Jardim, e é isso que depois também faz com que a tua predisposição para te sujeitares, e bem, ou para não te sujeitares a determinadas coisas, mude. E eu acho que nós temos muito o que aprender com eles, agora parece um velho a falar, mas é verdade, porque... e esta questão da tal valorização da saúde mental igual à saúde física, também na nova geração acaba por ser muito mais estabelecido que eu tenho que ter tempo para mim. Exatamente. Eu tenho que ter tempo para as minhas coisas. E na nossa área é necessário ter este tempo para ti, porque como é que se pode criar, sem haver tempos livres, como é que... Sem experimentar as coisas, sem fazer as outras coisas, falando da tua rotina, sem conhecer as novas pessoas, sem sair-te da tua zona de conforto. Exatamente. Mas eu também gosto muito da zona de conforto, é muito agradável lá de estar. Também sinto que é pouco valorizada a ser conforto. Ser conforto deixa de estar, que às vezes também é preciso. Mas sim, eu estava a falar e de repente começo-me a lembrar de cenas que... Porque também tive episódios e fases muito mais em que também diagnosticado a depressão e tudo mais. E de repente coisas sabes que tu tinhas cá para trás da cabeça e de repente começas-te a lembrar de triggers e de momentos importantes, de deprimentos, estás a ver, que tu passas. E eu lembro-me de... e acho que isto é um dos sinais. Que é quando tu te levantas, quando é de manhã e tens de ir trabalhar e eu lembro-me de sair de casa e pensar, agora passava um carro, tipo apanhava-me um pé. Juro-te, e eu já não tinha... E eu já não tinha... Não é. E isso era tipo uma... Tipo, era uma cena. Sim, sim. E era um alívio. Era um alívio. Tipo, agora vai acontecer... Eu percebo. Então, nós conhecemos-nos numa agência, não é, Cátia? Como tu sabes. Verdade. E eu tive que me despedir dessa agência porque já não... Cheguei ao meu limite. Aí cheguei ao meu limite também. Eu continuei porque sou superior, sou mais forte. Cátia é super forte e continuou lá há mais... quanto tempo também. Não há muito tempo. Há mais um mês ou dois. Pá, eu cheguei ao meu limite... Pá, porque eu chegava ao fim de semana, eu chegava a domingo e vomitava. E vomitava, vomitava só de pensar que segunda-feira tinha que ir trabalhar. O meu pior dia era ao domingo. A partir das seis da tarde. Exatamente. Era físico, já era uma coisa física. Era uma cena... A minha mãe olhava para mim... Já não estás bem, pois não? Pois. Porque era... Não, e nas férias? E sabes quando tu nem consegues... Primeiro, a cena das férias é uma cena, tipo, em agência. Não sei o quê. Primeiro, não é, tipo, funcionar pouco. Ou outra coisa que é, tipo, olha, vou de férias. Então vá, ou sexta-feira, chegas. Não, não. Tens que deixar tudo feito. Tudo feito. Porque depois, não sei quem, vai pegar nisso e se precisar. Onde é que está a pasta com, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, ou seja, o stress que tu sentes naquele sprint final, tipo, é de loucos. E depois, vais de férias. Aconselho-se sempre, por experiência própria, a marcar em duas a três semanas. Por mais... Ah, mas eu quero guardar uma ou duas. Não. Porque o desligar, só a cena do desligar, que demora pá aí uma semana, e depois aquilo que... o tempo, os dias... Cusufruis. Cusufruis. Limpeza mental. Até depois, tipo, aí, até o stress tem que voltar. Daqui a não sei quantos dias vou ter de voltar. Eu este ano fui muito burra e não fiz isso, mas tenho mesmo que fazer. E depois tu chegas e tens uma pilha de merdas para fazer e porque não sei o quê, ok, faz parte. Mas o stress que tu tens não começa no dia em que tu clica, vou ligar o computador. Não. É tipo, vem antes. Em termos de, imagina, duas semanas, eu acho que nenhuma de qualidade deve-se ter. Sim, e essa cena, estavas a dizer, de o nosso pré-férias, eu às vezes até penso, pá, para que é que eu me meti férias nesta altura? É muito estressante. É só estúpido, é só estúpido, eu estou a me estressar mais do que se não fosse de férias. E é aquele desmame que tu fazes naqueles dois dias antes, é mesmo, mas voltando um bocadinho atrás, era esse, eu comecei a perceber que não estava bem quando ao domingo, à tarde, eu tinha uma mudança repentina do humor, sem perceber, sem, racionalmente, eu, imagina, eu tinha um domingo muito fixe, estava distraída, nem sequer me estava a lembrar, e de repente chegava aquela hora e parecia que havia aqui um relógio dentro que começava a estressar. Estressar, estressar, me dava-me para chorar. Era ansiedade. Era ansiedade, chorava, 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 tipo, podia estar bem, estar a divertir-me, e começava a chorar do nada, porque era domingo e eram seis da tarde, e já só voltavam x horas para voltar ao trabalho. Sim, horrível. E estávamos em Covid, e eu não tinha mais nada para fazer, era aquela história de estar em casa, e estás bem, estás a ver um filme, por exemplo, e começavas a chorar do nada, e era esse estado de ansiedade. Eu acho que nunca cheguei a ter um ataque de pânico, propriamente dito, mas tinha crises extremas de ansiedade, que fisicamente eu ficava derrotada, e era sempre ao domingo, sempre. E depois chegava a sexta-feira, ao final do dia, e nunca era aquela sensação plena de alívio. Sim, percebo. Porque sabia que só dois dias... Só dois dias, e não só dois dias, é sábado. É sábado. Porque domingo tu já estás a começar a ficar ansiosa. E começas... Só sábado é que é o dia. E começas outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. E um mês achas que passa, dois meses começas a achar esquisito, três meses já começa a ser muito, mas depois aguentas, 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 estás por ti, passaram seis, e tu estás ali naquele limbo. Pronto, e foi esse... Não só esse, mas outras coisas, não dormir, de acordar à meia-da-noite e estar a pensar em trabalho. Exatamente. Só às vezes ainda me acontece, mas pronto, é um bocadito mais saudável. Às vezes vai de mal quando nós temos um projeto de entusiasmo. Sim, sim. Mas... Sim, consegues relativizar as coisas. Quando acordas, tipo, em estado de ansiedade, porque tens aquilo para fazer e não sabes como é que vais resolver e porque já sabes que vai correr mal e depois o que é que vai acontecer a partir dali, o que é que... Pronto, é o loop. E é por aí que começas a perceber que a coisa não está bem. Claro. É muito por aí. Mas pronto, acho que concluindo ali a questão da geração Z, acho que eles são muito mais inteligentes do que nós algumas vezes fomos. Também acho que a cena de desligarem, tipo, a descontração com que fazem isso, tipo, eu já assisti, de repente são seis... Ah, não, agarram nas coisas e como é que não está... Mas os trouxas da outra... Ah, sim, sim. Se calhar também continuam a ganhar uma miséria. Não, a gente fica lá. Tu sabes que eu tenho um amigo meu que é diretor criativo de uma grande agência e outro dia estava a falar com ela e ele confidenciou-me que os putos tinham-se todos... Ele fazia noitadas atrás, ele sozinho fazia noitadas atrás, noitadas atrás, noitadas e os putos... Porque os putos se iam embora. Pá, porque se iam embora. Chegavam uma hora, vão-se embora e ele não tinha... Pá, e tu sabes perfeitamente, Ana, que muitas vezes eu também não tinha coragem de... Pá, porque... Imagina, quando tu... Porque imagina, se tu tens noção que há uma coisa que está errada, porque esta coisa dos horários, de não haver horários... Não vais perpetuar esse comportamento. Tu já estás a fazê-lo, mas não vais obrigar a ninguém a fazê-lo. Portanto, muitas vezes eu também, quando fui diretor, quando fui agora a supervisora criativa, pá, às vezes preferia eu fazer o que é tramado também e depois lixas-te a ti própria, não é? Porque... Mas acabava eu por fazer o trabalho e por ficar eu a fazer noitadas e não sei o quê, para não estarem outras pessoas a fazer. Mas a premissa aí, o que está errado é teres de fazer noitada. Está tudo errado, está tudo errado. Porque não só... Tu não estavas certa porque não tinhas o que fazer e os outros também não estavam errados porque não o queriam fazer, porque estavam no direto deles. Não, não, não. Exatamente, exatamente. É este comportamento em loop que depois contribui tudo para o mal-estar e voltando atrás outra vez da conversa que estávamos a ter sobre o bom ambiente de trabalho, é esse tipo de coisa que as agências e os responsáveis pelas agências têm que começar a ter um bocadinho mais de noção e de sensibilidade que se a equipa está a fazer demasiadas noitadas ou se está a sair demasiado tarde ou se está demasiado cansada, é porque realmente a quantidade de trabalho é demasiado grande e têm que ser os primeiros a dizer, olha, vai para casa. Mas depois essas pessoas estão a ser pressionadas por outras pessoas e essas pessoas não conhecem essas pequenas pessoas e depois... É isso, o mundo idílico. Isto é... Isto é... É muito complicado. É a cascata. Mas se as agências e as empresas no jornal querem promover o bem-estar e a saúde mental dos funcionários e dos colaboradores, também é muito por aí, não é? São as pequenas coisas. Estávamos a falar há bocado. Exatamente. É isso. Sim, e da parte de cada um dos trabalhadores é pensarem, tipo, que não é por não ficarem a trabalhar num fim de semana que têm menos bril e que se calhar são menos profissionais e que... porque esta coisa de associado ao bril, de teres que dar porque vais conseguir, porque vai ser melhor. É tipo... não quer dizer que não seja quanto mais tempo tu passas a pensar numa coisa e é dedicada a uma coisa, melhor supostamente ela fica. mas depende muito do estado em que tu estás, tu já estás, tipo, imagina, quando nos dão brancas, não é? Ou quando, de repente, temos um briefing qualquer e, quer dizer, está sempre a vir para trás e nós não estamos a conseguir saber aquele puzzle, tipo, quer dizer, a evidência mostra-nos que nós temos que nos afastar. Exatamente. Temos que nos afastar, não é? Para voltarmos a olhar para aquilo. Porque só assim é que há mais espaço e aí as coisas diferentes surgem. Não é ficar, tipo, agarrada àquilo insistentemente. Quantas vezes tens que dormir para acordares no dia a seguir e olhares outra vez para aquilo e pensares, epá, ganha merda ou então não e badafiste. Isto, sim. Isto realmente é até muito difícil. Quantas vezes, às vezes, tipo, e agora mais na área do humor, não é? Que é o meu trabalho agora, que é tipo, pá, lembras-te de uma coisa, tipo, às duas muito engraçada, que é tipo, pá, mesmo tu ficas parva com aquilo que te saiu, pá, e no dia a seguir vais rir e dizes, primeiro, às vezes é difícil perceber o que é que está ali e depois quando percebes é tipo, pá, isto é para lá de fraco, isto é tipo, isto é nada mesmo. A problema da sono. Sim, é tipo, isto não é nada. Mas, sim, mas às vezes é isso, é precisas de descanso, de te dares ao luxo do descanso. E não senti desculpa de descanso, tipo, eu tenho, enfim, eu estou a dizer um monte de coisas que eu passo pelo mesmo e não teres medo de descansar. Imagina, eu agora tenho um trabalho em que temos três meses de férias, como os miúdos pequenos, temos três meses de férias e eu passo imenso tempo a frilar em publicidade. Sim, tu passas a trabalhar. Pois, porque, por um lado, eu tenho esta coisa de, vou para aquelas também que eu acho que têm bom ambiente ou vou para projetos que eu acho que me vou divertir, não posso mudar, é esse lucro de escolher, não é? Mas, na verdade, mas pronto, mas depois tu lá estás, eu digo sempre, imagina, passado, o primeiro dia é muito típico que revês pessoas e é uma grande paródia, pá, no dia a seguir já digo, pá, mas porque é que o conceito é isto? Eu estou farta disto, estou farta destes processos, estou farta desta... Está, portanto, tudo igual. Está tudo igual, porque é mesmo assim, tenho a felicidade de nunca ter deixado de gostar de publicidade e de adorar isto, mas realmente, tipo, os processos, pá, o ambiente, tipo, está toda a gente exausto, tipo, mesmo os acounts, estamos a falar da ilustre criativa, mas mesmo os acounts, sim, que fazem parte, é igual, é igual. Isso é uma peça importante nisto, porque se não, sem eles também não se fazia nada. Digo-te já, quer dizer, com mais respeito dentro de uma agência, que eles são sempre a levar os dois lados. Os processos é uma coisa que acho que desgasta e que contribui para a fraca saúde mental da nossa área, é a falta de processos bem oleados e coisas que façam sentido, porque, da mesma maneira que muita coisa na publicidade mudou, e que nós ainda estamos a tentar acompanhar, eu sinto que os processos e todas as agências que já passei, é uma coisa arcaica, e em que toda a gente diz, ah, mas é assim que se faz, sempre foi assim que fizemos, e é assim que tens de passar por ali, depois tens de ir para ali, depois tens de ir para lá, mas porquê? Porquê que as coisas não são mais ágeis? E os níveis de frustração são muito mais baixos, se forem mais ágeis. E também por aí, é outro dos aspectos que, além de perceber se a carga de trabalho está ajustada para os seus colaboradores, esta questão dos processos também é um excelente veículo para o bem-estar de uma agência, porque eu sinto que grande parte, e aqui também a nível pessoal, grande parte do meu trabalho, já não passa por criar, passa por olhar processos para aquilo que se pensou, eventualmente, ser aplicado. Porque tu andas ali, num loop de tal, de vai para ali, vai para acolá, aprova ali, faz isto, faz aquilo outro, e no fim já desvirtuou de tal maneira que aquilo que tu pensaste no início já não é nada daquilo que está a acontecer. E muito graças à falta de processos bem oleados. E, sim, é um dos pontos que a mim me causa mais frustração e que talvez também contribua para uma saúde mental pior. Não sei como é que isto resolve, gostava de saber. Sim, eu acho que não é com aquelas festas anuais de empresas ao pôr no sol. Exatamente, sim. Com bebidas num sítio giro, com um DJ, passar aquela música eletrónica, tipo aquela levezinha, que também não magoa, e apresentar resultados com powerpoints. Eu acho, eu não sei, também não estudei. Mas há muitos patrões que acham que é assim que... Em que, se calhar, tipo, é uma coisa mais simples que isso, que é, tipo, haver um bocadinho a ideia... Não é de babysitting, não é? Não há aqui um empregador paternalista, mas um pai, não é? Pai patrão. Não é um pai, não é? Um pai patrão. Exatamente, não se pretende isso. Mas, realmente, perceber, nem que seja por fatores puramente egoístas, que é pensar, é isto, é colaboradores... Quer dizer, é uma fórmula muito simples, não é? Colaboradores felizes, ou bem... Não vamos dizer felizes porque isso... Sim, 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 sim. Colaboradores, tipo, em bom ambiente, tipo, que se sentem valorizados, que há, tipo, uma certa justiça salarial, etc., vão produzir muito mais e vão-te dar muito mais... Exatamente. Do que colaboradores que estejam, tipo, a arrastar-se infelizes, que não vão usar os putos, que já estão com raivinhas, pois é isto as raivinhas, pois estas coisas alimentam-se, estes cancrezinhos nas agências, que já ninguém está bem, já há as merdas do dia-a-dia, canaliza-se as raivinhas para os sítios errados. A Rádio Alcatifa acaba por ser um bom... um excelente veículo. A Rádio Alcatifa é um excelente veículo para isso correr sempre mal, que há sempre alguém frustrado, que depois, por portas-travessas, vai começar a minar todo o ambiente e depois tu vais perceber porque aquela pessoa está frustrada. Muitas vezes é porque, se calhar, não lhe deram um topinha nas costas na altura certa, de, olha, obrigado. Às vezes basta isso, o agradeceres e o mostrares que percebeste que aquela pessoa se esforçou. Por nós, na realidade, somos todos humanos no final do dia e o pessoal que quer é ser valorizado. Sim, sim. É aquela questão... nem é só a questão do ego. É tu perceberes que, efetivamente, alguém está a perceber os esforços que estás a fazer, mesmo que depois isto não te pague a renda ao final do mês. Sim, até porque isso ainda é outro problema, tudo o que as pessoas têm em casa, não é? O trabalho, tipo, é só um dos nossos vértices daquilo tudo que nós temos de lidar. E muitas vezes, mesmo a questão do burnout, quer dizer, nós também não estamos aqui a dizer que, de repente, o trabalho, tipo, é aquilo, tipo, portanto, o foco da nossa doença, da condição, digamos assim, não é a doença da condição, é o trabalho. Tipo, o trabalho potencia totalmente. Agora, há uma série de outras coisas na nossa vida, como há de toda a gente, que as pessoas têm que equilibrar, gerir e não sei o quê, em que o trabalho, efetivamente, ocupa grande parte delas, porque é aí que nós conseguimos comer, é aí que nós conseguimos ter com os nossos amigos, conseguimos pôr na boca dos miúdos e comprar-lhes o material escolar, etc, etc, etc. Portanto, realmente, tipo, o local de trabalho tem um significado e tem uma importância nas nossas vidas, fundamental. Passas grande parte da tua vida lá, não é? E se tu não és feliz a fazer aquilo que gostas, nós gostamos do que fazemos, mas não gostamos 100% durante todo o dia. Há coisas que não gostamos de fazer, mas se tu passas 8 mais horas a trabalhar, pelo menos tens que te sentir confortável no local em que estás a trabalhar e com aquilo que estás a fazer, porque, obviamente, que tu tens todo um contexto familiar, é um contexto pessoal, que é isso que depois também contribui para a tua sanidade mental e para a tua saúde mental, mas o trabalho, quer queiramos, quer não, é uma parte muito importante. Não tem que ser o ator principal, mas, infelizmente, porque precisamos todos pagar contas, ocupa quase parte, o grande parte de toda a tua vida e, portanto, é aquela história do faz o que gostas e não tens de trabalhar o resto da tua vida. Isso é treta. É, pá, não. Isso não é treta do caralho. Isso não é verdade. Faço o que gosto, mas há dias que eu não gostava de ser a herdeira. Era aquilo que eu gostava de ser, na realidade, porque, assim, podia só fazer aquilo que me apetecia. Sim. Eu, naquelas fichas de miúda, quando diziam qual é o teu perfil, o que é que tu queres ser quando fores grande, eu metia rica. Pois. Pronto. Porque, assim, não tinhas que escolher. Podias fazer tudo. É tudo. Tinha que me chatear com nada. Porque, ah, não te podes... Porque, primeiro, era uma coisa que eu ouvia muitas vezes e que também me causava... Agora já nem tanto, mas que me causava, assim, uma certa comissão, que é, isso é só trabalho. Tu não podes valorizar isso assim. É só trabalho. Pois, o problema é esse, não é? Tipo... Não é só trabalho. Exatamente. Se fosse uma... Pá, não sei. Eu falo por experiência própria. Eu não consigo distanciar-me das coisas, não é? Também não. Tipo, tenho uma personalidade que eu não consigo. Se alguma coisa não me está... Se alguma coisa não está a correr bem. Se há uma falta de profissionalismo de alguma parte. Eu não sei lidar de outra forma. Tem que haver um confronto. Não quer dizer que seja um confronto agressivo ou com alguma... Mas tem que haver um diálogo. Tem que haver qualquer coisa. Portanto, eu vou-me sempre... Envolver emocionalmente. Exatamente. Nunca é só trabalho. Eu não consigo ter duas personagens. Exatamente. Exatamente. Não consigo chegar a casa e vestir a personagem. Olha, portanto, eu gosto só a Ana. Não sou a Ana que trabalha numa agência. Não sou. Porque se eu escolhi este caminho, é porque a minha vertente pessoal me levou para aqui. E é sinal de que tu gostas das coisas, não é? Que te preocupas com as coisas. Mas eu, muitas vezes, também tentava fazer esse exercício, que era o desvalorizar. Que isto é só o trabalho. Há coisas mais importantes na tua vida. E, se calhar, com uma carga mais pesada até do que isto. E tu não consegues, se calhar, lidar melhor com essa vertente do que com o trabalho. Estás a ser estúpida. Porque é que não consegues ter o mesmo distanciamento? Porquê? Porque é que não és emocionalmente inteligente a esse ponto, não é? E, pronto, são aprendizagens que vais tendo e são fases da tua vida que vais colhendo bocadinhos para depois, quando aparecer-te a situação mais à frente, já consegues lidar melhor com ela. Ou não? Consegues lidar de outra forma. Pelo menos porque já aprendeste, já tens a experiência como é que lidaste com... Pronto, vais tentando dar a volta. É isso, mas, pá, o senhor só trabalha. Nunca é só trabalho. Ah, não? Óbvio. Nunca. Olha, tens de ser esta pessoa, de uma ser presente. Mas o nosso tempo... Sim, cá-de-te a olhar para o relógio. Nosso tempo... É pá, já passou amor. Já passou amor. Que ninguém te vai pagar. Nem é nós. Bom. Com brincadeira. Bom, é assim a genuína. A gente... Nós somos genuínas. E pronto. Portanto, vamos para o episódio. Agradecer à Ana por ter vindo. Por ter... Aqui iniciado o novo ciclo, não é? Uma espécie de regresso às aulas. Aqui em setembro. Dos podcasts. Ela vai estar aqui para o mês que vem. Podemos anunciar isto em outubro. Vai ser a Ana a conduzir uma conversa. Uma boa conversa como esta. E pronto. E olha, para mim foi um gosto fazer isto com a Nádia. Oh, um gosto. Cátia, é sempre um prazer trabalhar contigo. Pronto. Se vocês precisarem de algum freelancer, aproveita porque ainda temos um minuto ou dois. Um freelancer em direção de arte. Com certeza, portanto já sabem que eu sou freelancer. Portanto, se precisarem. O meu número de telefone é o... Isso não, mas encontro nas suas redes sociais. Sim, com certeza. Nadie.pinto.pt é o meu portfólio. Pronto. Ana, queres promover alguma coisa? Ana, não. Eu só queria agradecer o convite mais uma vez. Nada. Eu quero receber o restaurante. Estou a abrir o restaurante dos meus tios. Foi muito agradável. Aproveitar com o mais altinho. Não gostou nada, afinal. Não, foi fácil. Foi fácil. Eu também não quero promover nada. A não ser... Ah, uma coisa que é importante dizer é... Rompe. Não, desculpa. Não, mas uma coisa que é importante dizer é... Se estão com sintomas ou se se sentem... Como é que eu ia dizer? Sim, se sentem que não estão bem. Sim, exatamente. Procurem um profissional. Sim. Sem medos e sem barulhas. Não procurem podcasts de pessoas com outras profissões que por acaso estão a falar de saúde mental. Nem o Google. Procurem mesmo profissionais. E falem abertamente sobre o assunto. Exatamente. Porque vão perceber que não são únicos, nem estão sequer sozinhos. E se calhar com pessoas muito próximas a passarem pelo mesmo, só que... A o tal pudor. Sim. E o isolamento faz parte desta coisa de um... Sim. De um escutamento. Tipo... De... E portanto... Não estão... Provavelmente até no mesmo sítio onde estão a trabalhar. Tipo, há pessoas a passar alguma dificuldade. E portanto... Sim. Resumindo, é falar, não é? É isso mesmo. Falar. É falar. 100 metros. Se quiserem falar comigo também, não tenho a palavra para me ver, mas se quiserem falar comigo, Cátia Domingos. Ela tem sido o telemóvel no silêncio. Tem sido o telemóvel no silêncio. Mas no Instagram responderei a uma outra mensagem. E pronto, e é isto. Muito obrigada por nos terem ouvido e por estarem aí. E pronto, até para o mês que vem com a nossa Ana. Cá estarei. Obrigada, Ana. Beijinhos. Beijinhos.